Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre os segredos da negociação. Eu reuni aqui oito itens sobre os quais nós vamos falar e o primeiro deles é que para você ser efetivo numa negociação, para você ter clareza na hora que estiver diante do empresário e é nessa circunstância que nós estamos nos baseando, que você já está diante do empresário, você já foi demandado e você está lá ou na empresa ou de repente num jantar, mas o fato é que nós estamos partindo aqui da premissa que você já está diante do empresário e você precisa negociar com ele ali e para ser efetivo esses oito itens vão te ajudar bastante. São os itens que eu utilizo, utilizo isso há bastante tempo e eu costumo ser muito bom negociador. É difícil um oponente me vencer na negociação em razão de eu aplicar esses oito itens há muitos anos. Então, estou compartilhando com você aqui o que há de melhor na minha estrutura de negociação. Então, primeiro ponto, tenha um script, tenha um roteiro. É importante você ter um roteiro daquilo que você vai falar, daquilo que é importante você falar. Antes de você chegar na sua proposta de valor, antes de você chegar no seu orçamento, antes de você dizer o seu preço, aliás o preço é a última coisa que você tem que dizer, até lá você precisa ter um script, um roteiro, que à medida que o tempo vai passando, você vai ganhando experiência e intimidade com esse roteiro, ele se torna automático e você tem um mapa mental de tudo o que você precisa falar durante a negociação. Faça um roteiro, tenha esse script e procure seguir a ordem desse script. É claro que durante a negociação, nem sempre você vai conseguir inserir na sequência correta todos os itens que você elencou, que você botou na sua lista, no seu script. Mas você, durante a conversa, você vai escolhendo ali a melhor oportunidade para inserir cada um dos itens do seu roteiro. O importante é que você não deixe que nenhum desses itens fiquem de fora, tá? Dos oito itens que eu reuni aqui, sete deles dizem respeito ao roteiro que eu utilizo. Então você vai ter acesso aqui ao meu roteiro, a como é que eu roteirizo a minha negociação. Então, primeiro ponto, tenha um script. Faça o seu script. Pode ser igual ao meu ou não, mas o importante é que você tenha um script e mentalmente você saiba quais são os pontos que são essenciais para você tratar com o seu cliente durante a negociação, porque assim você se torna mais ágil, você consegue pensar com mais rapidez. e ter uma mente ágil, um padrão mental elevado, ele é essencial durante a negociação para que você não fique buscando palavras, buscando explicações, buscando respostas. Quando você já tem um esquema roteirizado, você consegue ser muito mais efetivo. Então, primeiro ponto, tenha um script. Tenha um script de vendas, ok? Segundo ponto, no seu script, use, eu pelo menos uso, este elemento que eu considero essencial, talvez um dos mais importantes da negociação. É o elemento quebra-gelo, eu chamo de elemento quebra-gelo. O que é que é o quebra-gelo? No primeiro contato com o empresário, no primeiro aperto de mão com o empresário, procure fazer um comentário elogioso, diga alguma coisa que seja agradável, que seja simpática de se ouvir. Então, diga algo simpático para o seu oponente na negociação, para o empresário, para a pessoa com quem você vai negociar. Se é o primeiro contato, no primeiro aperto de mão, diga algo simpático, faça um comentário. Se você está na empresa e viu algo que te chamou a atenção, comente sobre aquilo com ele, ele vai gostar de ouvir. Se você está na sala dele e tem ali umas fotografias de esporte, você claramente percebe que ele gosta de esportes, comente isso com ele, faça um comentário simpático, não seja abusivo no comentário. Tente ser discreto, simpático, mas não perca a oportunidade de usar o quebra-gelo, porque isso faz com que ele se torne mais... você vai despertar no seu empresário boas sensações. Você vai despertar simpatia, você vai despertar carisma, vai ativar o seu carisma na hora que você faz isso. E quanto melhor, quanto maior for o número de boas sensações que o empresário tiver durante a negociação com você, mais fácil vai ser ele te dar um sim na hora que você apresentar a sua proposta, na hora que você apresentar o seu preço. Então, use o quebra-gelo. Comente alguma coisa agradável, olha, mas você gosta de esportes? Ah, eu também gosto, meu filho pratica isso. E comente alguma coisa que não tenha nada a ver com a negociação para quebrar o gelo, para que vocês possam começar a conversar ali a partir de algo que seja agradável para o empresário de ouvir. Terceiro ponto. Na hora que você usa o quebra-gelo, você começa a conversar com ele. E aí você já pode inserir aí o terceiro ponto da negociação, que é fundamental. Faça ele falar. Faça o empresário falar. Pergunte. Primeiro, faça perguntas a respeito do quebra-gelo e comece a inserir perguntas a respeito da empresa. Pergunte coisas da história dele. Pergunte coisas que você sabe que ele vai sentir orgulho de falar. Quanto mais o empresário fala com orgulho das coisas que ele conseguiu construir, mais ele vai ter boas sensações. E olha, a neurociência já explicou isso, o neuromarketing fala muito sobre isso. Nós gostamos, nós seres humanos, nós gostamos de falar. A gente gosta pouco de ouvir. A gente, na verdade, fica incomodado quando alguém está falando muito de si mesmo. E a gente já fica logo com aquela sensação que o cara é meio metido, que ele é meio gabola, como dizem lá no meu interior. Então, quando o cara fala muito de si mesmo, parece que ele é autocentrado e a gente não gosta de ouvir. A gente gosta de falar. Então, faça o empresário falar. Além do mais, na medida que o empresário fala, ele vai te dando munição para você depois conversar com ele. Inclusive, usar isso a seu favor. As informações que ele vai te dar durante a conversa, durante a fala dele, serão informações muito úteis durante o processo de negociação. Então, faça ele falar. Bote ele para falar. Pergunte coisas sobre a empresa, pergunte coisas sobre ele, coisas pertinentes ao desejo dele em ter te chamado ali para aquela conversa. De modo que você possa entender melhor a cabeça do empresário, o que é que ele pensa, quais são os desejos. E obtenha o máximo de informações que você puder durante esse momento da negociação. Fazendo perguntas, fazendo ele falar. Ele também vai se sentir orgulhoso de falar sobre coisas que ele conseguiu construir. Então, faça perguntas-chave sobre coisas que vão causar nele boas sensações de estar falando. Ok? Então, esse é o terceiro ponto. Faça ele falar. Quarto ponto. Faça afirmações positivas e perguntas que você tem certeza que a resposta vai ser sim. Por que isso é importante? Isso vai também causar nele a impressão de que você conhece bem o desejo dele. Ele passa a ver você como alguém que entende o negócio dele, que entende as dores dele, que entende o que ele quer. Quanto mais ele concordar com você, quanto mais ele concordar com tudo que você diz nesse momento, quanto mais respostas sim ele der nesse momento da negociação, mais inclinado ele vai estar a te dar um sim quando você falar sobre o seu preço lá no final. Quando você fizer o fechamento da negociação. Então, provoque o empresário para ele te dar respostas sim. Fazendo afirmações que você sabe ele vai, por mais que ele não verbalize, mas que ele vai confirmar internamente nos processos internos dele, no pensamento dele. Ele vai concordar com aquilo que você está dizendo. Você pode, inclusive, repetir coisas que ele te disse no momento anterior, quando ele estava falando. E aí você repete, adiciona o seu comentário, adiciona mais algum ingrediente na fala que ele compartilhou contigo momentos antes. E assim você vai fazendo provocações para que ele confirme o que você está dizendo, para que ele te dê sim nas suas afirmações. E dessa maneira você consegue criar um clima muito favorável para você. Ok? Então, faça afirmações e perguntas cuja resposta você sabe que vai ser sempre um sim. Por exemplo, se você conhecer a pessoa antecipadamente, se você tiver ferramentas para conhecer a pessoa durante a contratação, é mais fácil você ser assertivo contratando ou não? Ele vai te dar uma resposta sim, sem dúvidas. Então, você procura construir perguntas que ele vai te responder sim. Isso é uma maneira de você ser bem efetivo na negociação nesse momento aí. Apresente-se formalmente. O quinto passo é você se apresentar formalmente. Diga quem é você, quais são as suas competências, o que é que você já fez, o que é que você sabe. Na hora que você se apresenta formalmente, ele começa a entender que você não está ali para brincar. Ele sabe que você está ali para jogar a sério. Então, esse momento é importante. Depois que você fez ele falar, que você falou, que você fez ele concordar com você, está na hora de você se apresentar. Se a conversa estiver muito dispersa, é a hora de você tomar as rédeas da conversa e dizer, olha, mas eu acho que é o momento para eu me apresentar e assim a gente continuar conversando. Então, já que eu não me apresentei formalmente, eu gostaria de fazer isso agora. E aí você vai contar a sua história. Vai dizer quem você é e quais são as suas competências. Esse é um momento muito importante na negociação. Sexto passo do seu script é apresentar a sua metodologia. Então, esse é o sexto passo. Apresente as ferramentas que você vai utilizar, como é a sua forma de atendimento, o que é que você vai fazer lá na empresa, como é que você trabalha. Apresente a sua metodologia, o seu jeito de trabalhar. Diga tudo para ele. Nesse momento, ele precisa ter a ideia de qual é o ganho que ele vai obter lá. Você tem que falar nessa perspectiva de ganho sempre. Durante a negociação, seja claro em relação ao ganho que o empresário vai ter contratando os seus serviços. Se é aumento da receita e redução das despesas, se é melhoria dos processos internos. Qual exatamente é o ganho? É nessa hora que você vai apresentar a sua proposta de valor. Você construiu a sua proposta de valor, fez lá o seu canvas, você tem uma solução para o problema dele. E é essa hora que você vai apresentar. Apresente a sua proposta de valor, diga para ele qual é o ganho que ele vai obter contratando os seus serviços, para que ele tenha clareza de que aquele valor que ele vai, aquele preço que ele vai pagar para ter os seus serviços, vai voltar para ele na forma de um ganho muitas vezes maior. Então seja bem claro a respeito da sua proposta de valor, da sua promessa, da perspectiva de ganho e apresente com clareza qual a sua metodologia de trabalho. Ok? E aí você, feito isso, apresentando a sua metodologia, que pode ou não ser a do Empresas Aprendentes. Nós temos aqui uma aula sobre o Empresas Aprendentes. Já falamos do Empresas Aprendentes. Então, como é que você pode fazer? Você pode dizer para ele que você tem três maneiras de atender. E que podem ser um encontro mensal, pode ser um encontro a cada 15 dias, ou pode ser um encontro semanal. E nesses encontros você vai discutir a pauta do encontro anterior e planejar a pauta do encontro seguinte. Isso é uma metodologia. Então, o que é metodologia? É como você vai executar o trabalho. Isso é o que você tem que fazer nesse momento aqui, no sexto passo. E depois disso, você vai direto para o sétimo passo. Qual é o sétimo passo? Apresentar o seu preço. Apresentar quais são as condições. Eu cobro, pela minha hora de consultoria, R$350. Então, um atendimento mensal de duas horas, um encontro mensal de duas horas, no mínimo R$700. Esse é o meu piso. Então, eu não tenho nenhum contrato que seja menor do que R$700 por mês. Nenhum cliente desembolsa menos de R$700 para me contratar. E aí você vai definir qual é o seu preço. Mas o importante é que você tenha um preço definido e que você apresente nesse momento em quais são as condições de pagamento. Se ele vai pagar no boleto, se ele vai pagar transferência. Como é que ele vai pagar? Ou se ele vai comprar o pacote completo e aí ele vai passar o cartão de crédito. Não sei. Esse é o momento de você apresentar quais são as suas condições. Ok? Quando a gente for falar sobre proposta magnética, eu vou te explicar direitinho como é que eu cobro na minha proposta os três tipos de atendimento que eu faço no Empresas Aprendentes. Ok? Então, vamos lá. Oitavo passo é fazer a pergunta de fechamento. Qual é a pergunta de fechamento? É aquela pergunta que vai fazer o empresário dizer sim ou dizer não a respeito da sua proposta. E aí como é que pode ser essa pergunta? Pode ser, por exemplo, olha, você deseja mais algumas horas para pensar? Você deseja mais alguns dias para pensar? Até quando você pode me dar a resposta a respeito do que eu propus aqui? Você tem condição de me dar essa resposta agora? Você quer me responder amanhã? Quando é que nós nos falamos novamente? Tem que ser alguma coisa assim que faça com que o empresário haja. Ele te diga alguma coisa, ele te dê alguma resposta para não ficar aquela coisa vaga, aquela coisa solta. Então, você tem que ter uma pergunta de fechamento que seja poderosa. Então, veja aí dentro do seu estilo, qual é a pergunta que melhor se encaixa. Mas o importante, de modo geral, é que você tenha esse roteiro. Esse roteiro vai te ajudar, me ajuda bastante. Muitas empresas que eu conheço utilizam nas suas estruturas de vendas, nos seus treinamentos de vendas, um roteiro parecido com esse, se não igual, mas muito parecido. E eu sugiro que você tenha também. Repetindo os oito itens aqui, Tenha um script. Nesse script, use sempre um quebra-gelo. Faça o empresário falar. Depois faça afirmações que você sabe que ele vai concordar, com as quais ele vai concordar. Apresente-se formalmente. Apresente sua metodologia. Apresente o seu preço. E faça a pergunta de fechamento. Então, se você seguir esse roteiro, eu acredito que você vai conseguir ser bem mais efetivo em vendas. Ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.